Ainda recordo da bela infância e de jardias de Vasconcelos, que soldades era criança. Ainda recordo do belo tempo que foi a minha infância, na Serra da Moeda, Douradinho e Itapajipe. Os instantes passaram, os sonhos ficaram dentro da minha essência. A noite escutava o murmuro das lágrimas, o silêncio da alma, todavia imaginava a cognição desejada. Lembro das tardes do ar que respirava, das batidas do meu coração, de cada momento passado. A terra verde com muito gado. Adorava as flores do campo, a luz do sol, a noite o brilho das estrelas, o hidrogênio dançando no céu. Recordo de tudo, da infância e do perfume, da cor da água e do lago, do universo azul, do infinito, movimentando no vácuo. Vi os bois pastando naquelas terras exuberantes, o brilho de cada amanhecer, o cheiro do mato na hora do sono. Então imaginava, o despertar das madrugadas. Beijava o solo, caminhava na areia, sentia o desejo da alma, a infância amada. Ficaram nos pés, os sinais dos trilhos, a exuberância do tempo guardada em minhas emoções. Aromas intermináveis, nas eternas carícias, ideologias metafisicadas. Desejava contemplar o mar, a água estava distante. Então amava a floresta. Dormia e desejava o canto da sereia. Noites rodeadas de vagalumes. Os demais dias, o soluço do encanto. E de jardias, de vasconcelos. Música 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 Música